Para a quarta turma do Superior Tribunal de Justiça, contrato de seguro de acidentes pessoais não pode ser utilizado como título executivo extrajudicial. O colegiado consolidou o entendimento de que o contrato de seguro de acidentes pessoais não é título executivo apto para envasar execução de indenização por invalidez decorrente de acidente. No caso julgado, a cliente havia celebrado com a seguradora um contrato de seguro de vida com cobertura também para invalidez. Após sofrer um acidente, a segurada sob a vigência do CPC de 1973 moveu a ação de execução utilizando o contrato como título executivo. O juízo de primeiro grau considerou o contrato de seguro instrumento hábil para embasar a execução. A decisão foi mantida pelo Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul com base no inciso 3º do artigo 585 do CPC de 1973. No STJ, a quarta turma deu provimento ao recurso especial da seguradora. O entendimento foi de que a Lei nº 11.382, de 2006, suprimiu parte do artigo do CPC que previa que o contrato de seguro nessas situações poderia ser título executivo extrajudicial. Para o relator, ministro Raul Araújo, no caso em análise, a parte interessada deve ingressar com ação de conhecimento a fim de encontrar o valor correto da indenização que pode posteriormente ser submetido ao cumprimento de sentença. Aproximação de jornal 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 de